Fala galera, Dizascope! E hoje eu queria falar uma pergunta que eu recebi em um dos eventos que eu fui Um jovem chegou pra mim muito preocupado e falou Douglas, não sei o que fazer, porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo E eu sei que essa blasfêmia não tem perdão Então eu queria falar hoje sobre esse assunto Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo de número 12 E eu queria ler com você Ah, mas antes deixa eu até te mostrar que voltou algumas capas de bíblia Dá uma olhada Essa aqui também E agora uma novidade com uma capa nova Este livro é sobre Jesus Ficou muito linda, dourada, ó Bem bacana E todas elas são na versão NVT Que é a nova versão que a editora Mundo Cristão lançou E tá maravilhosa, a gente tem usado aqui Cara, contexto muito bacana E o legal é que eles passaram cinco anos traduzindo a bíblia Direto dos originais pra linguagem de hoje Algumas bíblias que a gente usa Elas foram traduzidas para o inglês E depois do inglês pro português Não, essa foi direto do hebraico, do grego, do aramaico Direto pro português e na linguagem de hoje E ficou muito bacana Então eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser Olha só o que diz em Mateus 12, versos 31 e 32 E eu lembro que eu terminei de ministrar E aí eu tava lá aguardando no fim do culto E esse jovem chegou pra mim extremamente preocupado Falando, Douglas, eu não sei o que eu faço Porque eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo Eu tô desesperado, eu tô muito preocupado E por que dessa grande preocupação dele? Porque ele sabia, como vários de nós Que esse é o pecado que não tem perdão Jesus afirma que não tem perdão quem blasfemou contra o Espírito Santo Agora, a pergunta é o que é esse pecado? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E se você olhar nesse texto que a gente leu Jesus estava expulsando demônios E aí chega ali os religiosos e começam a falar Que ele estava expulsando demônio por Beuzebú Ou seja, que ele estava em nome de Satanás Expulsando Satanás Jesus fala pra eles Cara, isso não tem sentido nenhum Como é que Satanás vai expulsar Satanás E uma casa dividida não subsiste E ele fala Vocês não estão comigo, vocês estão contra mim Então juntando todo esse contexto Em que Jesus está falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo A gente entende que blasfemar contra o Espírito É quando o Espírito está te convencendo De que aquilo ali é de Deus De que Jesus está se revelando pra você E você decide pra não ter que mudar de vida E ignorar essa voz Porque aqueles fariseus, aqueles caras sabiam Que quando o Filho de Deus se manifestasse Ele teria poder sobre as trevas E eles estavam vendo na frente deles Ele fazendo milagres Ele expulsando demônios Eles estavam vendo as evidências De que aquele cara vinha de Deus Eles sabiam Mas como a mensagem daquele homem Mexeria no estilo de vida deles No orgulho deles Eles decidiram Deliberadamente dizer Não, isso não é de Deus Isso é de Satanás A blasfêmia contra o Espírito Santo É quando o Espírito está Revelando Jesus pra você Te convencendo Que você precisa mudar de vida E que você precisa se arrepender E passar pro lado de Deus E você deliberadamente Fica negando 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 Que aquilo é de Deus É quando aqui dentro Você sabe Que aquela palavra é de Deus É quando aqui dentro Você sabe Que é Deus falando com você Na sua consciência E você escolhe Negar repetidamente Olha só O que Paulo Escreve pra Timóteo Em 1 Timóteo Capítulo 1 Verso de número 19 Apegue-se a fé E mantenha A consciência limpa Pois alguns Rejeitaram Deliberadamente A consciência E como resultado A fé que tinham Naufragou E Mineu e Alexandre São dois exemplos Eu os entreguei a Satanás Para que aprendam A não blasfemar Paulo está dizendo Que blasfemar É rejeitar A boa consciência Deliberadamente Ou seja Sabendo o que está fazendo É quando O espírito Está aqui Acusando 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 Está errado Sai desse caminho Para com essa prática Muda de vida Faz outras escolhas E você conscientemente Fala Não Não Eu vou fazer Só mais essa vez Não Só mais um mês Não Vou continuar Não Eu não posso mudar De vida agora Eu vou continuar Ou seja Com a consciência Acusando você Você nega Sua própria consciência Paulo chama Isso De blasfêmia Agora a pergunta é Por que não tem Perdão? E olha o que está escrito Em João Capítulo 16 Verso 7 Jesus está falando Que era melhor Que ele fosse Porque quando ele fosse Ele enviaria o Espírito Santo Que ele chama De encorajador De consolador E aí ele nos fala Que qual é o papel Do Espírito Santo Quando ele vier Primeira coisa É convencer O mundo Do pecado Por que que o pecado Quando o Espírito Santo Não tem perdão? Quando você Deliberadamente Nega A ação do Espírito Santo Na sua vida Chega uma hora Que ele para Então de agir Na sua vida E você não tem ninguém Para te convencer Do seu pecado E por não ter ninguém Para te convencer Do seu pecado Não tem perdão Seria mais ou menos assim Imagina que você tem um amigo Que sempre te aconselha E aí você está ali Você briga com a sua mãe E você está chateado Com a sua mãe E aí seu amigo chega e fala Cara, não faz isso Ela é sua mãe, cara Lembra tudo que ela fez Por você Aí você fala É mesmo, né Vou pedir perdão A minha mãe Você vai lá e pede perdão A sua mãe E aí lá na escola Você briga com uma outra amiga E fica Discute com ela E dá o maior problema E aí seu amigo chega E fala Cara, não faz isso Cara Ela está num dia ruim Aconteceu isso, isso, isso Na vida dela Pô, tem misericórdia dela E você fala Não é mesmo Como é que eu briguei com ela Você vai e pede perdão Para ela E aí depois no outro dia Você ficou bravo com seu irmão Porque seu irmão fez isso Aquilo e tal E aí seu amigo chega e fala Cara, ele é seu irmão Ele é seu sangue Como é que você vai brigar com ele Não, mano Não faz isso Não, não sei o que Mas aí ele te convence Você fala Não é verdade Vou lá e peço perdão Para o meu irmão Até o dia em que você briga com esse seu amigo Até o dia em que você insiste tanto em brigar com esse seu amigo Que você perde o seu conselheiro E aí quem é que vai te ajudar a pensar que você está errado E que você deveria voltar atrás O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado E nos levar ao arrependimento E se você deliberadamente nega ele constantemente Chegará uma hora que ele não vai mais te aconselhar E aí você não vai mais se arrepender Por isso eu quero falar para você a mesma coisa que eu falei para aquele jovem naquele dia Se você hoje está preocupado Se você blasfemou contra o Espírito Santo Significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo Por quê? Porque se você está preocupado que desagradou a Deus Significa que essa preocupação é uma ação do Espírito Santo E que ele está aí falando com você No momento em que ele parar de te aconselhar Não tem mais esse sentimento de preocupação Ai, será que eu desagradei a Deus? Porque esse sentimento é uma obra do Espírito Então o que eu gostaria de falar para você hoje é Todas as vezes que Deus ministrar o seu coração Que o Espírito Santo apontar na sua consciência De algo que precisa ser mudado Corre para fazer o que o conselheiro está falando para você fazer Espero que esse vídeo tenha abençoado você Se você tem outras perguntas Outros questionamentos sobre a Palavra de Deus Envia aqui nos comentários A gente vai tentar ir escolhendo alguns Para a gente ir respondendo E também comenta aqui o que Deus falou com você Compartilhe esse vídeo com a galera Tem muita gente que tem essa dúvida Deixa um joinha aqui, um curtir Para esse vídeo ser mais espalhado ainda no YouTube Ah, se inscreve no nosso canal Nós estamos chegando aí a 260 mil inscritos Se inscreve lá, chama os seus amigos para se inscrever Vem fazer parte da família de Jesus Pop Deus abençoe você e não se esqueça Você é uma cópia de Jesus